E mais de 305 mil estudantes já se candidataram a bolsas parciais e integrais do programa Universidade para Todos. Nesta edição, o Prouni oferece mais de 167 mil bolsas em cerca de mil instituições privadas de educação superior de todo o país. Para concorrer, o aluno deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola privada na condição de bolsista integral. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo. O prazo final vai até hoje à noite. Basta acessar prouniportal.mec.gov.br.